Gestão de Empresas é uma área muito competitiva. A Licenciatura em Gestão de Empresas integra no seu plano de estudos as várias áreas de negócio, facilitando a compreensão da empresa como um todo. As áreas temáticas mais técnicas exploradas durante o curso, como a gestão propriamente dita, a contabilidade, o marketing e a economia, capacitam-te dos conhecimentos e ferramentas necessárias para que consigas aceder a leques superiores de saídas profissionais. Para além disto, o curso incide também no desenvolvimento de várias soft skills, para que não cresças apenas enquanto gestor, mas também enquanto profissional no âmbito geral. Irás aprender com um corpo docente experiente nas áreas de auditoria, contabilidade e fiscalidade, que te apresentarão à realidade empresarial através de casos práticos. Terás ainda a oportunidade de participar em seminários, problemas práticos em sala de aulas, concursos de ideias e de empreendedorismo. Para te destacares nesta área, é muito importante a formação de um perfil empreendedor. Por isso, acolhemos e fomentamos projetos, eventos e iniciativas dirigidas para o desenvolvimento da tua capacidade de pensar estrategicamente e de inovar. A estrutura desta licenciatura permite uma entrada na área da gestão, mas também o acesso a conhecimentos que complementam as competências de quem já se encontra profissionalmente nesta área. Torna-te um profissional de excelência. Vai mais à frente! Tchau! 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 Tchau!